Na noite do último domingo, 23, o canal Desimpedidos lançou um desafio entre o Anderson Nunes e Fred, dois dos youtubers mais famosos do Brasil, que aconteceu no Allianz Parque, estádio do Palmeiras. Fred, que é um dos componentes do canal Desimpedidos, além de ser torcedor do Palmeiras, acabou vencendo o Anderson Nunes, que se tornou um comediante de sucesso e torce para o Vasco da gama. Observando o desafio entre os dois, o Vasco, por meio de publicação em rede social, convidou o Anderson Nunes e Fred para uma revanche em São Januário, assim configurando, um tradicional confronto de ida e volta. Alô, o Anderson Nunes fala para o Fred que no caldeirão de São Januário será diferente. Partiu, Desimpedidos? Publicou o clube. O convite é visto com bons olhos em relação ao marketing do Vasco. Tanto o Anderson Nunes quanto o Fred, do Desimpedidos, são youtubers de grande sucesso no país, com milhões de seguidores nas redes sociais. Leia mais sobre. O que é 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 o que é. O que é 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 o que é. Obrigado.